A polícia acredita que os 500 quilos de cocaína localizados dentro dessa aeronave estavam vindo da Bolívia. A droga seria distribuída nas regiões do sul e sudoeste goiano. André Ruchter e Eric Garcia, ambos com 31 anos de idade, é quem transportavam o material ilícito. O tráfico internacional já era uma suspeita antiga e monitorado por policiais do sul do estado. Esse é o avião que era utilizado para transportar toda a droga. Ontem, em mais uma tentativa de tráfico, o piloto fazendo a mesma rota pousou no município de Golvelândia. Lá, ele foi abordado por forças de segurança. Ele alçou o voo novamente e foi só aqui em Rio Verde que através do reforço de dois caças da Força Aérea Brasileira, também do trabalho da Polícia Federal e também da Polícia Militar, que o avião conseguiu ser interceptado. O avião alçou o voo daquela pista ali, de uma pista clandestina, com destino a Rio Verde. Ele foi interceptado por um caça da FAB, onde ele pousou aqui em Rio Verde. A nossa equipe já estava preparada, estava pronta. A equipe do Trente França, juntamente com o seu motorista, fez a detenção desses dois elementos, do Eric Garcia e do André Pinheiro, ambos de 31 anos, um natural de Rio Verde e outro de Pires do Rio, foram autuados em flagrantes ali pela Polícia Federal, conduzindo a Goiânia, onde essa ação toda desencadeou com sucesso. Ainda em Golvelândia, cidade de descarregamento dos entorpecentes, depois do piloto empreender fuga, três homens que esperavam no aeroporto para receber toda a droga, foram mortos em confronto com a polícia. Elas estavam ali para receber a droga e tiveram confronto com a polícia militar e vieram a óbito no local. O grupo faz parte de uma organização criminosa e, por isso, uma investigação foi aberta para localizar outros possíveis integrantes da prática do mesmo crime.